Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Saulo Duarte e essa é mais uma aula da Inglês Global e Idiomas. Tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou falar sobre o verbo to be novamente, já fiz dois vídeos anteriormente sobre o verbo to be no presente, tirando algumas dúvidas do pessoal. E nesse vídeo eu quero falar novamente, exemplificando o verbo to be no presente e falar também do verbo to be no passado. Então, simple present and past simple, ok? Simple past. E eu vou dar alguns exemplos, vou explicar novamente o verbo to be no presente, vou dar alguns exemplos nas frases e depois vou explicar o verbo to be no passado, tá? Tanto para fazer frases positivas, negativas e também perguntas. Então, só para reforçar novamente, o verbo to be ele é usado para um fato, tá? Aquilo que é, por exemplo, eu sou o Saulo, isso é um fato. E também, como você quer falar sobre algo que está acontecendo agora? Por exemplo, eu estou trabalhando. Então, isso é algo que está acontecendo agora. Nesse momento, eu estou trabalhando. Daqui a pouco, eu não estarei trabalhando mais. Então, você deve usar o verbo to be. Então, supor que eu fale, eu sou o Saulo. Então, em inglês ficaria, I am Saulo, tá? Lembrando que o verbo to be é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. O segundo you é vocês, tá? Então, quando eu falo do verbo to be, eu estou falando de um fato. Então, eu falo, I am Saulo, isso é um fato. I am at work, eu estou no trabalho. Isso é um outro, algo que está acontecendo agora, tá? Quando eu quero fazer uma pergunta usando o verbo to be, eu coloco ele na frente do sujeito. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, você é um estudante? Are you a student? student? Eu pego o verbo to be e coloco na frente do sujeito. Se eu quisesse falar na afirmativa, falaria you are a student. Mas como é uma pergunta, eu coloco o verbo to be na frente do sujeito e fica are you a student? E se eu quiser fazer uma frase na negativa, eu coloco not. E é claro que a forma abreviada é muitas vezes usada, na maioria dos casos. Então, por exemplo, se eu falo, ele não é um estudante. Então, he isn't a student. Se eu falasse que ele é um estudante, eu diria he is a student. E se eu fosse perguntar, ele é um estudante? Is he a student? Então, essa é a diferença que você deve usar no verbo to be. E agora vamos para o verbo to be no passado. The past symbol. O verbo to be no passado, ele é um pouco mais simples do que o verbo to be no presente. Só temos was e were. Então, vamos lá. Quando a gente fala o verbo to be, a gente pode falar I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Muito simples, né? E para fazer perguntas, nós também fazemos o mesmo mecanismo. Colocamos o verbo to be na frente do sujeito e, para fazer negativa, colocamos o not. Então, vamos fazer algumas frases para que vocês entendam melhor. Se eu dissesse eu estava em casa, em inglês eu deveria dizer I was at home. Se eu perguntasse para você, se você estava em casa, eu diria were you at home? E se eu dissesse na negativa, eu falaria you weren't at home. E se eu perguntasse sobre na terceira pessoa, ele estava em casa? Was he at home? Você também poderia responder yes, he was, ou no, he wasn't. Muito simples, não é mesmo? Tanto quanto com o verbo no passado, o verbo to be, como no presente, você pode dar respostas curtas. Por exemplo, se eu perguntasse para você, are you American? Você é americano? Você pode dizer, yes I am, ou no I'm not. Se eu te perguntasse, você estava em casa ontem? Were you at home yesterday? Você poderia responder, yes I was, ou no, I wasn't. Essas respostas, elas podem ser dadas de formas curtas e elas são geralmente usadas por nativos. Então, é muito simples. Bom, é isso pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha tirado suas dúvidas. Se você estiver com dúvidas, por favor, é só você deixar uma mensagem aqui embaixo. Ficarei muito feliz de respondê-las. E, se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. E assim que tiver um novo vídeo, você será notificado. É isso aí, valeu e nos vemos no próximo vídeo. See you, bye bye. Thanks.